O cantinho violado é chamar uma canção Pra fazer feliz a quem te ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra soñar Dá, já me laves tá corto, barulho, redontar, que lindo Que a vida sempre assim, com você perto de mim Até ou apagar, deve deixar E é que ele era triste, descrete deste mundo A encontrar você é como é sim Qualquer bela cidade, meu amor E aí 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 E aí